Fala galera, bom dia, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo certo, graças a Deus. Galera, Carlos Ordana área e hoje eu tô realizando um sonho muito especial. Galera, hoje eu tô no estado do Mato Grosso, olha só que lindo esse lugar. Eu estou numa fazenda de gado nelore que é um sonho conhecer. E vocês vão ver tudo hoje aqui, vamos comparar como funciona uma propriedade em São Paulo e uma propriedade grande no Mato Grosso. E aí eu trouxe ele pra ser o meu capataz, o meu estagiário, o meu segurança, o meu cuidador de liga. Adivinha quem é? Ele, o famoso Jando Jegue. Pra querer mais? O que? Vamos trabalhar, bolo. O que é isso? Água? É? Deixa eu ver. É água, cara? Ah, Joãozinho, você não tá com... Ô, Joãozinho. Calor, velho, calor. Ô, agora é sete horas da manhã, cara. O que você tá vendo? É água? É água, é água. Ah, não é água não, viu? É, mãe, é zero. Só da limonada, cara. Ó, só aqui. Sete horas da manhã, tomando refrigerante, meu amigo. Ô, João. Zero açúcar. Cara, eu trouxe você aqui pra você emagrecer, pra você pegar firme na academia. Quando? Não vai fazer agora, não vai ficar um mês aqui, né? É. Aí nós vai ir na cidade fazer compra, comprar pra mim, no meu gelado de mistura. Pra ficar aqui. Mas e aí? Vai emagrecer. Aí não tem jeito. Aí vai ter que emagrecer, porque não vai ter jeito, ele vai ter que sentir. Ó, e hoje nós estamos aqui, ó, na fazenda dele, que nós veio conhecer e vai explicar tudo pra gente como funciona o Mato Grosso. Como é que funciona criar gado. É o meu amigo, que vai explicar tudo pra nós, como é que funciona sobre gado. Arnaldo Lois. Bom dia, Arnaldo. E aí, Jordan. Tá bom? Tamo aí. Você vai explicar pra nós tudo de gado? Vamos. Vamos dar uma saída aí, vamos dar uma rodada aí na fazenda. Fala pra turma onde nós estamos. Alcinópolis, Mato Grosso do Sul. É isso aí, galera. Um abraço pra todo mundo de Alcinópolis. E vou mostrar pra vocês como é que funciona a diferença do São Paulo com Mato Grosso. Como é que é o dia a dia aqui. Tudo sobre pastos, tudo sobre gado, tudo sobre roça, criação. E vocês vão ver que legal. Muita coisa vai acontecer aqui. Nós vamos ficar aqui a aprender muito. Essa viagem. Ó, tem muita coisa aqui pra nós andar. Depois nós vamos andar aí o João do Jegue de gaiola. Olha só. Nós acabamos de chegar, galera. Acabamos de chegar. Um abraço pra todo mundo de Alcinópolis aí. E nós vamos ver muita coisa. Aqui é a casa que a gente fica. Tem ar-condicionado, tem tudo. É bem aconchegante, bem legal. Olha só. Aqui é a casa da sede. Lá embaixo é a casa do funcionário. Fica lá embaixo. E hoje a gente vai... Acabamos de chegar. Vamos andar, vamos conhecer tudo. Ver como funciona, como não funciona. Onde é os pastos, onde é a aguada. Onde é o curral. Tudo a gente vai conhecer. E vai ser uma aventura bem legal. Vem com a gente que o bicho vai pegar. Bora. Se toma conta da fazenda inteira, são 500 arqueiros, né, João? Tem terra, moço. Um pinhão só tomando tudo conta disso aí, João? Tem que ter o último. Olha, eles estão conversando. Estão vendo como é que está as coisas da fazenda. Algumas coisas que tem que arrumar. Vou mostrar o cavalo do filho aqui, ó. Aqui atrás é ajeitado também. O filho... Olha, o gado é cavalo. Todo dia, eu corri os pastos. Olha que chique cavalinho. Que cego cavalo. Parece que é novinho. Olha só que legal. Uh, bain. Bain. Uh. Me sesmado, bain. Traiona do bicho. Rolação aqui, no jeito. E no Mato Grosso. Os cavalos do Mato Grosso. Dizem que tem que aguentar muito... Trampo, muito serviço. Que é muito passo longe, galera. E elas andam muito. É uma égua. E dizem que elas têm que andar muito para uiar os pastos. Então é o dia inteiro. Andando com o cavalo nos pastos, na fazenda. Isso aqui é um sonho. Quem sabe um dia, Deus me abençoa. Eu tenho uma fazenda assim. Deus abençoe que vai ter para empregar as pessoas e viver a vida. Olha que chique. Isso aqui é sono, pelo amor. Bora lá. Olha aí. Não aguenta, hein? Não, eu ia falar sim. Dá uma voz para ele ver. Será que tem um cavalo que aguenta o jão, galera? Dá uma voz para o pião ver ali, senão não vê. Dá uma vortinha para ver ali. Não, eu ia manta. Galera, nós vamos ver se ajeita um cavalo para o jãozinho aqui. Mas o pião quer dar uma vorte para ele ver, mas não vê. Só para ver se... Para coisar, tem que dar mais caro para isso aí. Dá para descer já no passo para ver o cavalo do jãozinho. Vamos pegar. Eu acho que o seu cavalo é aquele ali, jão. Não é? Aqui, olha. Aí, o cavalo se estrói. Você não foi esperar porco lá nos estaleiros lá? Bora, vamos ver se para ver a tropa. Estão passando lá? Não, já foi louco. Olha aí, galera. Está manchando a egona aqui. Ele vai montar, olha. Caboclo. Ah não, já está adormada. Já. O que você vai fazer agora? Acabou de olhar o gado homem. Tem muito gado para olhar? Está um pouco ali para baixo. Não é muito não, mas tem... Quanto que é? Para baixo tem umas duzentos para olhar ainda. E parte todo dia? Todo dia. Será que chegar lá tem algum bezerro? Com certeza, né? Vai ter uns quantos? Ah, média de cinco, seis por dia. Às vezes dois. E para você laçar tem que correr atrás ou já está molinho e pega no chão? Não. Laça normal, né? Se nem correr junto o gado ali, ela quieta lá e vai lá e pega. Eles quietos? O gado está manso. Está manso. Vai precisar vir lá para ver isso aí, hein? Aí amanhã cedo nós saímos para hoje. Nós dá uma olhada. Arramo um cavalo amanhã cedo eu vou com você. Beleza. Falou? Falou. Então ajeita um cavalo para mim, não é que não vai. Tranquilo. Eu vou dar uma laçada também. Valeu. Valeu, filho. Aí galera, já tem serviço amanhã. Mora, Janzinho? Amanhã já tem serviço lá para ver os bezerros nascendo. Tem seis, sete bezerros. Vai lá conhecer o curral do Arnaldo, da fazenda. Que é o curral da sede. Tem dois curral aqui. Tem dois curral aqui. Um curral lá da estilo leitinho da vaca e o curral da sede. Ô, Jão, vem. Aí vai ver o curralzão aqui, que é o curralzão da fazenda. Como é que funciona. Lá embaixo tem um curral que tira o leite. O Arnaldo vai explicar para nós aprender. Jão, porque quando é que é uma fazenda, a gente já sabe. É. Você vai ser meu sócio? Vou arrendar uma fazenda aqui também. Vai? Vai. Então tá bom. Aqui no... Como é que chama? Alcinópolis. Aqui, galera. Tem muita pintura rupestre aqui, antigamente. Ih, aqui é o porteiro do homem. Para abrir o curral assim não é para qualquer um não, hein? Rapaz, gente. Vem cá pra vocês. Eu não gosto. Você não passa aí, Jãozinho? Não, vem aqui. Para nós as tábuas é isso aqui, não. Nossa, é verdade, hein? Olha a grossura dessas tábuas aqui, moço. Olha a lorgura do tronco. Você não passa ali. Passa. Lá na mira você não passa. É. Diferente, hein? Vamos aprender, vamos aprender. Ali. O gado vem. Passa no tronco. Aqui tem o ovo, o ovo. Vamos lá para o negócio aí perto. Uma pessoa aqui. Faz todo o serviço. Ele solta com a quatro furral, ó. Aqui fica o cara aqui. Sobe lá, Jãozinho. Aí ele solta com a quatro furral aqui, ó. Tá vendo? Essas varetas. Deixa eu colocar as varetas na mão. Deixa eu entrar lá. E abre, abre pra quatro furral. Aparta pra quatro furral. Entendi isso aqui. Abre as porteiras. Você quer surtar lá, lá, lá. É. O cara, você perde tudo com esses pau aqui, Jãozinho? Não perde nada. O cara tá aqui em cima, ele faz tudo. O cara tem que ser bom de serviço. Quatro madeiras aqui já. O Jãozinho com uma só já fica enrolado. O equilíbrio é tudo aqui. É o que que acontece? Vem aqui do tronco. É boi gordo. Vai pesar? Não, não vai pesar. Aí você abre aqui, sai, já vai, já embarca o gado lá. Ó, vai pesar, tá bom? Aí vira aqui. Tá. Vira aqui. Aí vai pra balança ali, ó. Vem, pesa. Pesa na balança. Já embarca. E aí embarca. E esses riscos que é pneu trator que faz? Não, é... É desenho. Coisa só pra não escorregar aqui, né? Uhum. E ali, vamos por pés, você já sabe, olha, que você vai vender um gado gordo pro frigorifo, ou pra alguém, você já sabe o peso que já dá o gado. Então, você põe, carrega, você já tá sabendo o peso que vai dar o gado, né? Ah, Joãozinho, entra aí. Aqui é o brete, ó. Aí é o brete. Pra capar? É. Capa, marcar, curar. Tá pequeno, hein? Tá prendendo? Vamos prender, galera. Porque um dia não vai ter uma fazenda, hein? O que ele quiser. Não, é bruxo, né? O brete é esse tábua, filho. Vai aqui. Bem grande. Mostra aqui, ó. Aqui é o brete que você abre. Onde você quiser aqui, você abre em forca, pra marcar na cara, dos lados. Rapaz, que curra lama. Aquela bateria de trás que você ocupa pra capar, né? Pra capar. Olha aqui, um curra lama. Joãozinho, você pode subir isso aqui pro laca. Olha esse taleiro arrumado. Aqui, ó. Onde você anda aqui. É bem largo, ó. Porque se você faz treito aqui, então talvez tenha um marcando ou vacinando. Se você quer passar do outro lado, atrapalha o cara. Se for dois caras grandes, passa também. Passa, ó. Ó. Tá folgado. Tá vendo? Que taleiro arrumado, hein, Joãozinho? Bom, é que passa o marcador, as marcas tudo aqui, ó. Olha lá, olha esse negócio aí do lado de lá. Aqui a gente tem... É que mais ou menos esse curral aqui, ó. Ele cabe mais ou menos, pra você mexer direto, umas quatrocentas cabeças, mais ou menos. Quatrocentas. É. Aí a gente tem duas mangas ali, que a gente deixa, que é pro corredor. Corredor sobe oitocentos metros de corredor lá pra cima. Hã. Pra trazer o gado mais fácil pra entrar no curral. E a gente deixou duas mangas, inclusive com água ali, ó. Hã. Que talvez chegue um gado, você tá mexendo aqui, você não pode tirar o gado. Então, vem, para ali e fica ali. Talvez você vai deixar o gado de um dia pra outro. Você também deixa naquelas mangas ali, que tem água, tem tudo ali, ó. Tem água. Pra segurar o gado, talvez não cabe dentro do curral, a gente faz daí, né. O curral é redondo, vai fazendo o giro, né. O giro certinho pra entrar aqui. E ele é redondo pra quê? Pra não ter canto mesmo. É, pra não... Não ter canto. ...de bater, mas assim... É... Vaca, bezerro, no vira, a gente mexe quase que não tem problema, né. Difícil ter problema. Os boi aqui já é mais... Atentado, pula, quebra a tábua. Então, você tem que ficar fazendo manutenção quase que diária aqui, né. Porque sempre quebra uma tábua, quebra uma porteira. Nós andamos mexendo em tudo aqui, mas assim, é diário. Tem tempo e tá arrumando. Que legal, hein. Não tem como, né. E o que chamou a atenção do Joãozinho foi a grossura das tábuas. Joãozinho, teu dedo já é grosso. Mostra aqui o dedo. A grossura das tábuas é esse aqui, mano. Ó, o dedo do Joãozinho já dá dois do meu, ó. Pode ver que é mais grosso. Mostra a grossura das tábuas. Tá aqui, ó. Ele ficou impressionado pela grossura das tábuas do curral. Olha aqui. Mostra lá. Olha o dedo, ó. Olha só. Já quase alargou o dedo do Joãozinho. E é grosso, bicho, hein. Parece uma berruga, né. Parece uma berruga, hein, ó. Andamos trocando alguns morões, ó. Que quebra, né. Ah. A gente vem trocando direto. Ocupa madeira da própria fazenda aqui, que a gente tem, né. Explica pra nós como é que funciona esse negócio de ocupar madeira. Porque lá no São Paulo não pode usar madeira. Aqui pode? Explica, Manoel. É, não. Poder, hoje não pode. Você pode usar 5% do que você tem em madeira, mas você tem que ocupar aqui dentro da fazenda. É. Você pode ocupar, você pega do mato, mas você tem que ocupar aqui dentro da fazenda. Você não pode vender, não pode fazer nada. Outra, eu tenho uma reserva aqui maior que os 20% da fazenda. Então, vamos supor, se eu quisesse derrubar, eu tenho 40 alqueiros aqui. Se eu quisesse derrubar, eu derrubaria. Poderia dentro da lei. É, porque eu tenho, além dos 20% da fazenda, eu tenho mais 40 alqueiros que se eu quiser derrubar, eu posso derrubar. Então, você está... Aqui é 20%. Você está acima da lei. Estou acima da lei, né. É, da meta da lei e tipo lado. É. Então, é isso aí. Que legal, galera. Estou um pouquinho aprendendo aí. E por que eu vejo... Às vezes eu olho assim, ô Arnaldo. Por que que tem lugar que quando desmatou... Por que que não desmata uma área limpa em todo? Sempre deixa com um capãozinho de mato. Não, isso aí é a vegetação da própria natureza mesmo. Porque, quando for igual espaço aqui. Nasceu, tem esse capãozinho de mato e acabou ficando, né. É. Gente... Então, não é assim que deixar para... Para abrir o fio, tá? Nada a ver. Não. Isso aí é porque... Isso aí é um mato, é. Igual a gente tem umas reservas lá. Que está até cercada lá para baixo. Beirando o rio lá, né. Beirando o rio, a gente tem várias reservas cercadas. Agora, tem uns que não está cercada. Porque já é esse limite. Que tem a mais. A mato. O gado acaba até entrando aí tudo, né. Entendi. Entendi. Agora, nós estamos na seca, né. No final da seca, no caso aí. Os passos estão abaixo. Mas tem muita faixa ainda para eles comerem, né. E como eu tenho bastante vaca aqui. As vacas comem demais. E... As vacas hoje é... Vamos supor, você vai desmamar uma vaca hoje. Que o bezerro está com sete, oito meses. Que a gente desmama aqui. Ela já está com outra na barriga. Já está com o bezerro na barriga. E a gente deixa ela já no campo. Só regime de pasto. E os touros em cima. Os touros todos registrados. Eu tenho aí, né. Entendi. Então, vamos supor, você vai desmamar... Vai tirar um bezerro para você vender, no caso, de sete, oito meses. Ela já está com o bezerro na barriga de três, quatro meses. Por isso que a vaca fala... A vaca mais come, porque ela precisa comer para ela. O bezerro na barriga e ainda dá leite para o outro bezerro. Eu costumo aqui fazer na fazenda. Vem de desmamar com oito meses, eu desmamo com sete. Já pensando na vaca, para aliviar um pouco a vaca. Ela fica, né. Ela engorda um pouco mais, né. E eu vendo com sete meses o bezerro. E sai do mesmo jeito. Pela qualidade que eu tenho aqui. Eu vendo como se fosse um de oito meses. Entendi. Então, né. E a venda que você estava me falando. Que é a cada dois meses, você tira uma remessa de bezerro. Que é o giro da fazenda, é esse. É, cada dois meses eu vendo um pouco de macho e fêmea. Para a gente pagar as despesas, no caso, né. A gente tem as despesas, normal, da fazenda. Então, a gente vende para pagar a despesa. Eu sempre separo os machos melhores de desmama. E as fêmeas melhores ficam para a fazenda. Então, quando ela se torna novilha, aí eu vendo. Pego uma parte de vaca velha e vendo. Aí as novilhas ficam no lugar das vacas, né. Esse dia eu até comprei um pouco também. Comprei 33 lá em Coxim. É umas novilhas novas, de primeira cria. Acabei comprando. E aí eu vendi 20 vacas velhas. Pegoi 33, 20 vacas velhas. Então, por isso que eu vou repondo. Sempre eu tenho o gado novo. E o que manda muito hoje é touro também, né. Touro bom. É, os touros hoje tem que ser especial. Tem que ser de preferência todo registrado. E você tem que trocar a cada dois anos. Porque senão começa a afinar o gado, refinar. E ele começa a usar com mãe, com irmã, com filho. Então, não pode. Você tem que ir trocando os touros. Esse ano mesmo eu comprei 20 touros. 20 touros, todos registrados. São tudo touros novos, né. Então, tá no meio do gado aí. E aí a gente vai fazendo esse giro aí direto, né. Os garrotes que vai ficando, vai ficando pra boi, né. Que engorda. Eu tenho aí tudo. Tem uns boi pra gente vender. Lá pra janeiro, devem já sair uns boi aí. É tudo. Nós vamos ver. Tudo aqui mesmo. Nós vamos ver cada passo, galera. Nós vamos falar hoje aqui um pouco do curral e da sédia. E aí depois, como que é o roda fazendo. E depois nós vamos ver os boi, vamos ver as vacas, vamos ver os marrocos. O Joãozinho quer fazer uma pergunta. Faz uma pergunta pra ele. Fernando, fala pro povo aí quantos alqueiros você tem aqui. Aqui, ó. Nós temos 500 alqueiros aqui, né. 500 alqueiros. 500 alqueiros. E tem, eu tenho, eu tenho bastante vaca, tenho novilha, tenho garrote, tenho boi. Então, eu mexo com um pouquinho de tudo. É cria, recria e engorda, né. Eu tenho bezerro, que eu desmamo e vendo. Eu tenho garrote, se eu precisar vender. Eu vendo garrote. Eu tenho os boi gordos. Também, quando engorda, a gente vende. E tem as vacas que também, que é as cria, né. Que aí eu dependo delas também pra pagar as contas, no caso. Que é os bezerros e as bezerras, né. A despesa. Então, eu tenho tudo um pouco. Porque talvez tenha época, igual agora. Agora mesmo. Hoje, o boi aqui tá 285. Então, tá ótimo pra vender boi. Tá ótimo pra vender boi. Só que bezerro e bezerra já tá fraco pra vender. Então, você, vamos supor, nessa época, seria melhor vender boi, no caso, né. Que tá o preço lá em cima. Então, bezerra e bezerra tá barato. Então, tem época que o bezerra tá melhor, o boi tá mais baixo. Assim, você tem que ir movimentando, né. Conforme vai soltando o mercado aí, você vai trabalhando, né. Legal. Galera, então é o seguinte. Viu um pouquinho da fazenda aqui, na região da cidade de... Alcinópolis. Alcinópolis. Como é que funciona a casa do peão. Como é que funcionam os boi do pasto, as vacas. Tudo um pouquinho vai mostrar pra gente, por parte, né, Arnaldo. Isso, isso. Pra gente aprender. Então, dá uma pergunta aqui embaixo. Faça uma pergunta. O que você quer saber sobre a fazenda do Mato Grosso, que a turma vai responder. Fala pra perguntar, Jão. Perguntei, galera. O que você quer saber sobre a fazenda? O que você quer saber sobre a fazenda? Que se eu não responder, o Arnaldo responde e o cara não responde. É isso aí, galera. Bora ver o gado. Bora. Agora é outro vídeo, é outra parte. A gente vai ver o que a gente gosta, os boi. O corral, a sede, tá visto. Gostou do conteúdo? Comenta aqui embaixo se você quer saber tudo sobre o Mato Grosso, uma fazenda grande. E aí vocês vão ver a diferença de uma sítio pequeno, lá em São Paulo, que a gente tem com uma fazenda grande, aqui no Mato Grosso. Gostou? Deixe seu comentário aqui embaixo. Se inscreva no sininho, na notificação, pra você aprender com a gente. Vai que você sabe bastante coisa. E aprende com a gente também, se não souber. Fiquem com Deus. Se inscreve, hein. Valeu.